Bem vindos ao canal a que você faz o vídeo de hoje é para você dona de casa ou você trabalhador ali que sei lá não tem tempo para ficar como é que eu posso dizer se envolvendo com ferramentas mas você tem a sua casa às vezes mora no seu apartamento e precisa de vez em quando cortar alguma madeira eu vou mostrar para vocês aqui as três opções que a gente tem para cortar madeira é um vídeo bem simples um vídeo de quem entende de quem conhece temos o tradicional serrote esse aqui eu não preciso falar nada né aí depois a gente vai ter uma serra circular de mão que é aquela serra que você vem aqui liga ela e ó corta madeira porém esse tipo de serra além de ser um pouco caro ele custa essa marca aqui estão uns 500 reais de 400 a 500 reais é uma da marca skill só que você acha por 200 e poucos reais valiam faria muito da marca só que olha só vamos ser sincero para você que não está acostumado com ferramentas olha só o tamanho dessa serra então para dar um acidente é algo muito fácil agora talvez até tem gente que não conheça a serra tico tico até o nome dela já diz ó tico tico ela é uma serra elétrica tem uma regulagem de velocidades aqui até vou mostrar uma outra ali da outra marca mas eu vou fazer um vídeo com essa e essas aqui são as serrinhas dela provavelmente quando você comprar ela venha com uma talvez ela venha com uma dessas aqui você não vai precisar de mais nenhuma entendeu apenas uma dessas aqui você vai conseguir trabalhar e dessas aqui você pode comprar a mais baratinha eu dei uma pesquisada na internet e tem de de cento e quarenta reais cento e cinquenta reais e corta muita coisa bom para você colocar a lâmina nela você apenas vem nesse modelo aqui e encaixa sua lâmina aqui bem simples mesmo pessoal não tem ó tá filho você sempre trabalha com ela fora da tomata entendeu aí você vem pega sua chavezinha ela vai vim com duas com duas chavezinhas mas no caso eu uso esse esse alicatezinho aqui aí você vem vai apertar aqui cadê é bem simples mesmo ó apertou ó segurou apertou aperto aqui geralmente elas tem elas tem dois apertos é um lado e outro na frente é só isso que você tem que saber é só isso mesmo não tem segredo essa maquininha ela é muito boa ó e apertou aqui é um vídeozinho bem simples mas bem 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 de bem prático ó o único segredinho é você sempre deixar ela parar por conta de depois você puxa ela agora olha só o que eu quero mostrar para vocês ela corta em linha reta e por ela ter a serrinha fina você consegue fazer um círculo com ela ok então como vocês viram dá para cortar em linha reta tranquilo agora eu vou cortar esse pedaço aqui ó de de eucalipto olha só a altura dele aqui também a mão olha só tem mais de quatro dedo eu vou começar a cortar aqui vou tentar ir até ali para vocês verem a grossura dessa madeira e como essa maquininha pode quebrar o galho de vocês na sua casa deixa eu ver nem me liguei aqui se a lâmina vai até outro lado a ó mas vai é isso aí vamos lá então opa aí quase que o meu celular então o vídeo é um vídeo bem simples eu quero mostrar aqui para vocês ó olha só a grossura dessa madeira olha aqui e ela cortou ali ó entendeu eu não vou cortar toda essa madeira porque é só um teste ó então se fosse um caído de uns cinco centímetros você ia cortar tranquilo uma serra e cortar reto então se você tá precisando de ter uma ferramenta em casa que não faz barulho vocês viram que ela não faz barulho podem comprar tranquilo uma serra tico tico não precisa ser cara esse tipo de serra pode ser baratinho vou mostrar uma outra ali da marca britânia também para vocês verem não é britânia é black decker mas essa aqui é serra tico tico também olha só essa aqui já um pouquinho diferente ó você vem coloca sua serrinha aqui ó bem ali e aí você vai apertar os profusinhos aqui da frente então serra tico tico ideal para quem precisa de uma serra para cortar alguma coisa em casa não faz barulho tudo não é perigosa é só você tem um pouquinho de atenção canal que você faz porque aqui quem faz é você